Você quer gabaritar todas as questões do Estatuto da Criança e do Adolescente no concurso? Muito bem. Você sabe que estudar para um concurso nem sempre é fácil, e passar num concurso público ou num processo seletivo não é questão de sorte. É preciso estudar. Por isso, neste vídeo, eu estou trazendo mais dez questões comentadas sobre o ECA, a Lei nº 8069, de 1990, que caíram em diferentes concursos para professor. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Estudar simulados e questões de concursos é uma excelente estratégia. Claro que não é só isso. Tem muitas outras orientações para quem está estudando para concurso, e todas elas estão neste vídeo que vai aparecer aqui no card e nas descrições do vídeo. Também lá no primeiro comentário afixado, eu estou deixando o link para todos os vídeos que tratam de simulados e links para orientação de estudos. Muito bem. Vamos ao simulado. Mas, é claro, se você está chegando agora no canal e quer ser aprovado em concurso, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A convivência da criança e do adolescente com a mãe ou com o pai privado de liberdade será garantida pela manutenção do regime de saídas periódicas do recluso em datas específicas, a exemplo de feriados religiosos e datas comemorativas familiares. Pelo acesso a visitações regulares, que se estendem aos períodos regulares das instituições de reclusão nos casos de crianças de até 8 anos. Por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Pelo contato via correspondência, visitas regulares semanais e pela chamada visita assistida, nos casos em que a justiça obriga um representante jurídico a acompanhar o menor. Pela redução de pena, quando comprovadamente a criança apresentar doenças raras ou super raras e também por meio da possibilidade de cumprir pena no regime semiaberto. Bom, onde que nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar isso lá no capítulo 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais especificamente no artigo 19. Artigo 19, parágrafo 4º. Então nós vamos encontrar o seguinte. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independente de autorização judicial. Isso vem lá da Lei 12.962 de 2014. Caso você queira consultar, ela incluiu esse parágrafo 4º, a Lei 12.962 de 2014. De acordo com o artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, exceto, em caixa alta e riscar, para não esquecer essa palavrinha. Opinião e expressão. Crença e culto religioso. Participar da vida pública na forma da lei. Participar da vida familiar e comunitária com discriminação. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Não entender essa questão é fácil, né? Se ele está falando aqui sobre a questão do direito à liberdade, esse direito à liberdade a gente vai encontrar realmente lá no artigo 16, mas, por eliminação, se você já leu o Estatuto da Criança e do Adolescente, se você já se familiarizou um pouquinho com ele, você entende que liberdade de opinião e expressão está correto. A criança pode falar, ela pode emitir a sua opinião. Crença e culto religioso também, ok. Participar da vida política, ok. Ela não pode votar, por exemplo, dependendo da sua idade. Mas ela pode opinar, ela pode contribuir de alguma forma. E a vida política não diz respeito só ao voto. Cuidado com isso. Participar da vida política não diz respeito só ao voto. Nós temos, por exemplo, aqui a questão dos grêmios, organizações nas escolas. Participar da vida familiar e comunitária com discriminação, não. É sem qualquer tipo de discriminação. Buscar refúgio, auxílio e orientação, ok. Então a alternativa correta é a D de dado. Leia as afirmativas a seguir. A Lei 8069, de 1990, estimula a prática de atos violentos e opressores contra crianças. Eu não preciso nem falar nada em relação a essa questão. A Base Nacional Comum Curricular busca tolher o desenvolvimento de projetos inovadores na área educacional. Marca alternativa correta. As duas são verdadeiras? Não. Nós já vimos que essa daqui absurdamente não. E você pode ficar em dúvida na segunda por conta da palavra tolher. E aí eu pergunto, o que é tolher? Tolher é você colocar um obstáculo, você impedir, colocar empecilho, você atrapalhar. Então a Base Nacional Comum Curricular atrapalha o desenvolvimento de projetos inovadores na área educacional. Não. Não é esse o objetivo. Então as duas são falsas. Aqui, as duas afirmativas são falsas. Questão que vem lá do concurso de professor do primeiro ao quinto ano. Colônia Leopoldina, Lagoas 2019, da ADM e Tec. Até aqui, por enquanto, está tranquilo. Mas nem sempre é assim. A primeira questão exigia um pouco mais de conhecimento sobre a legislação. Por isso, muitas vezes, é importante você investir num curso mais específico para o seu concurso. Dá uma olhada nas descrições do vídeo. Tem vários cursos que, sem dúvida, podem ajudar. Segundo o ECA, é proibido qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a menores de decoreba. Então, 14 anos, 15, 16, 17 ou 18 anos. Questão de decoreba. 14 anos de idade é proibido qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a menores de 14 anos. E, para quem ficar em dúvida, onde nós encontramos isso? Lá no artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir. A criança e o adolescente têm direito à educação, centrando-se no pleno desenvolvimento para o trabalho. Os municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar apenas os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Muito bem, essa questão é relativamente fácil. Então, o pleno desenvolvimento para o trabalho? Não. É o pleno desenvolvimento para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, que nós vamos encontrar principalmente no capítulo que trata sobre a educação. Não só no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a gente também encontra isso na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e na própria Constituição de 1988. Então, isso daqui está errado. Esse daqui está correto. Então, os municípios, com o apoio dos Estados e da União, devem estimular e facilitar a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e juventude. E os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar apenas os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Não, isso está errado. Por quê? Porque no caso do aluno repetir várias vezes, ter uma grande quantidade de ausências, evadir, então também são casos a serem encaminhados ao Conselho Tutelar. Então, 1 e 3 está errado. Somente a alternativa afirmativa 2 está correta. Então, aqui, B de bola. O direito à liberdade, segundo o ECA, Lei 8069, de 1990, compreende ir, vir e estar nos lograduros públicos e espaços comunitários sem ressalvas a restrições legais. Opinião e expressão, crença e culto religioso. Muito parecido. Nós já fizemos uma questão muito semelhante a essa. Observe como muitas vezes, por isso que é importante você fazer vários simulados. E aqui no canal tem vários simulados, porque muitas vezes as questões são semelhantes, não iguais. Essa, por exemplo, professor de ensino fundamental, séries iniciais, São José do Cedro, Santa Catarina, Amoesco 2019. Então, muito parecida com a outra. Nós já sabemos que aqui está errado. Por quê? Sem ressalvas as restrições legais. Porque você tem espaços que podem ter algum tipo de restrição. Lograduros públicos, espaços comunitários, que podem ter algum tipo de restrição. Então, não é aberto dessa forma. Aqui está correto. Aqui está correto. Então, apenas 2 e 3. Apenas 2 e 3 está correto. Afirmativa C. E aí, está gostando? Está fácil? Está difícil? Deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal. Se eu estou te ajudando, me ajude também. Seu like, para mim, já faz toda a diferença. Agora vamos para Teixeiras, Minas Gerais. Questão também de 2019, aqui da Fundep. Conhecer a Lei 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, é de fundamental importância para os profissionais que atuam no dia a dia de uma escola. Constantemente são identificados casos de alunos sendo vítimas de maus tratos ou abusos. Alunos com necessidades educacionais especiais ou alunos que tiveram sua guarda provisória concedida a outra família por motivos diversos. Maravilha. Analise as afirmativas a seguir, tendo em vista o ECA. Segundo o estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, a falta de recursos materiais da família constitui motivação suficiente para decretação judicial da perda ou suspensão do poder familiar. Não se fala em pátrio-poder, é poder familiar. Não, isso daqui está errado. Não existe essa indicação, muito pelo contrário. No Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a questão de falta de recursos materiais não é motivação para decretar a perda ou a suspensão do poder familiar. A alocação da criança ou do adolescente em família substituta se fará mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos da lei. Aqui, se você memorizou, se você decorou o Estatuto da Criança e do Adolescente, muito cuidado. Por quê? Porque aqui está falando em alocação. E o que é alocar? Aqui, alocar, colocar alguém ou algo em um ponto determinado de uma sequência de lugares. Então, alocar, aqui, alocar, ele faz sentido, ele é sinônimo, né? Porque lá no artigo, aqui, ó, artigo 28, ele está falando em a colocação, a colocação em família substituta, facear-se, mediante, né? Então, é a mesma coisa, só que escrito de maneira diferente. Portanto, essa daqui está correta, tá? Cuidado para você não memorizar do jeito que está e achar na prova que está errado, porque ela está falando a mesma coisa com palavras diferentes. Embora o direito à vida, à saúde e à educação sejam considerados direitos fundamentais pelo ECA, as escolas não estão obrigadas a proporcionar condições de entrada e permanência de alunos com necessidades especiais. Imagina, isso daqui é um absurdo. A escola, ela é obrigada, sim, a proporcionar as condições de entrada e permanência de alunos com necessidades educacionais especiais. Então, essa está incorreta. Os gastos, os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão comunicados obrigatoriamente ao Conselho Tutelar da localidade. Ok, ele não fala que é só isso, mas também isso, então esse está correto. Está fácil essa, porque se essa daqui é óbvia, digamos assim, ou a primeira, se você eliminar a primeira, você já elimina de cara a A e a B. Porque você vai ficar aqui, ó, aqui, entre a C e a D, as duas têm a afirmativa 2. A única diferença vai ser aqui, ó, entre a 3 e a 4. Então, a 3 é absurda, imagina, quem entende o mínimo de escola sabe muito bem que essa 3 aqui é absurda. Então, você elimina a 3. Portanto, fazendo um raciocínio lógico, né, claro que na hora do concurso você fica tenso, mas dá para fazer também esse tipo de análise caso você tenha alguma dúvida. Muito bem, vamos lá. Leia o texto a seguir. Crianças, iguais são seus deveres e direitos. Crianças, viver sem preconceito é bem melhor. Crianças, a infância não demora, logo, logo vai passar. Vamos todos juntos brincar. Crianças, a vida tem virtudes e defeitos. Crianças, viver em harmonia é bem melhor. Crianças, a infância não demora, logo, logo vai passar. Vamos todos juntos brincar. Deveres e direitos. Toquinho, 1987. No Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei 8069, de 1990, em seu capítulo 4, constam os direitos relativos à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Em seu artigo 53, é descrito o fato de que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, sendo também assegurados a estes outros direitos pontuais. Analise os direitos da criança e do adolescente, garantir acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, bem como aos seus irmãos. Olha só, isso é verdadeiro. Quem acompanhou comigo a playlist de Estatuto da Criança e do Adolescente sabe muito bem que essa é uma afirmação verdadeira. Possibilitar igualdade de condições para acesso e permanência na escola, sempre que esta apresentar condições. Bom, até aqui estava tudo bem, mas sempre que esta apresentar condições, não. Independente disso, possibilitar igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Isso é uma política pública. Aceitar critérios avaliativos escolares não sendo permitido recorrer às instâncias escolares superiores. Muito pelo contrário. A criança, o adolescente, a família, ela tem o direito de questionar os critérios de avaliação e se quiser, se mesmo assim não se satisfazer com as orientações da escola, as explicações, ela tem o direito de procurar as instâncias superiores. Ter respeitado os valores culturais, artísticos e históricos de seus contextos sociais. Ok, ela não é alvo de nenhuma forma de discriminação. Então aqui está correta a 1 e a 4 apenas. Então são direitos da criança e do adolescente. 1 e 4 apenas. Alternativa B. Uberlândia, Minas Gerais, Fundep 2019. Segundo o que prevê o artigo 54 da Lei 8069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 1 a 3 anos de idade, acesso à escola pública e gratuita, mesmo que distante de sua residência, oferta de ensino noturno regular especificamente na educação de jovens e adultos, atendimento no ensino fundamental por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então vamos lá. Essa questão, ela exige interpretação. Então, atendimento em creche para escola às crianças de 1 a 3 anos de idade. Não. O que está errado? Está errado porque é de 0 a 5 anos de idade. Tudo bem? Então, essa daqui está errada. Acesso à escola pública e gratuita, mesmo que distante de sua residência. Não. O acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, próxima de sua residência, não está nem no artigo 54. Isso daqui está no artigo 53. É um artigo antes, mas é próxima de sua residência. Garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo da educação básica. Isso daqui foi incluído em 2019. Então, é uma atualização relativamente recente. A oferta de ensino noturno regular especificamente na educação de jovens e adultos, também não. Porque a oferta do ensino noturno regular, ele é adequado às condições do adolescente trabalhador. Então, o ensino noturno regular, ele não é especificamente para a EJA, educação de jovens e adultos. Ele é para aluno trabalhador. Então, essa também está errada. Então, aqui sim. Atendimento no ensino fundamental por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Alternativa D de dado. Sávio G. dos Santos, em seu trabalho O Ambiente em Sala de Aula e a Ética no Trabalho Docente, diz que Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Federal nº 8069, de 1990, em seus artigos 15 e 16, coloca que a criança e o adolescente têm o direito à liberdade, o qual compreende. Votar para escolher representantes de classe nas escolas que frequentam. Sustentar-se a partir dos 14 anos com seu próprio salário. Viajar gratuitamente em transporte público coletivo. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Pagar a metade do valor no ingresso nos espetáculos culturais e esportivos. Então, lá nos artigos 15 e 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente, aliás, 17, 18, enfim, o capítulo 2, que vai falar a respeito do direito à liberdade e o respeito à dignidade, então nós vamos ver o seguinte, o que compreende a questão da liberdade, o direito a essa liberdade. A liberdade que vai estar aqui é o de brincar, praticar esportes e divertir-se. Votar para escolher representantes de classes nas escolas que frequentam, ele tem esse direito, mas não é a questão da liberdade. Isso daqui, a gente está falando de uma participação política, mas uma participação política muito restrita, num sentido muito restrito. Sustentar-se a partir dos 14 anos com seu próprio salário, não. Isso daqui está fora de cogitação, não tem nada a ver com a questão da liberdade. Viajar gratuitamente em transporte público coletivo, também não. Isso daqui não tem nada a ver com a questão da liberdade, até porque a gente sabe que a criança, ela paga. Então aqui, brincar, praticar esportes e divertir-se, pagar metade do valor no ingresso nos espetáculos culturais e esportivos, isso é uma concessão dada mediante a apresentação da carteirinha de estudante. Então não é o caso, não tem a ver com a questão da liberdade. Ela tem a liberdade de brincar, de praticar esportes e se divertir-se. Por quê? Porque aqui, isso é algo que a legislação trouxe para combater o trabalho infantil. Uma discussão muito séria e muito profunda dentro da realidade brasileira. Agora eu quero saber de você. Como você saiu nesse simulado? Quantas questões você acertou? Quantas questões você errou? E principalmente, por que você errou? É assim que nós estudamos simulados, analisando questão por questão. E caso eu tenha errado alguma alternativa, o que eu pensei, o que me levou a errar aquela alternativa? Esse é um exercício fundamental para quem estuda simulados para concurso. Desejo ótimos estudos. Se você não deixou o seu like, por favor, deixe o seu like. Nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço e até o próximo.